Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso Quando ela passou, quase que o restaurante Todo quebra o pescoço Llegou o telefone, acessa o QR, escolheu a bebê Abriu o sorriso e disse, é hoje Chega um garçom com os balões de corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado, sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Então me tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante E aplaudiu, tive que bater palma junto Chega um garçom com os balões De corações, de corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado, sem defeito Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante E aplaudiu Um na boca do outro, na vida do outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante E aplaudiu Tive que bater palma junto Amor, quando eu te vi, eu me abrudei por você Você é a luz da minha vida, é a razão do meu viver Por isso eu vou te dizer, que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir a minha viver Vem me ver 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 Alô galera de Governador Axé Amor, quando eu te vi, eu me apaixonei por você Você é a luz da minha vida, é a razão do meu viver Por isso eu vou te dizer, que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir a minha viver Vem viver Como é que é? Vem viver, vem viver Vem a viver, vem viver, vem viver Vem a viver, vem viver, vem viver Vem a viver, vem viver, vem viver Vem a viver Obrigado.